Juca Paçoca e o Touro Jorjão Colorido Ar ar, nossa que dia bonito sou, céu azulzinho, eu adoro o ar puro da roça E eu aqui tranquilo, ninguém pra me amolar, ar ar ar, que vida boa que eu quero sou aqui na roça Ai, nossa, o Touro Jorjão ta vindo ali, nossa Yair, será que o Touro Jorjão ta fazendo aqui na minha roça Ai, socorro, Touro Jorjão, ai Nossa, o Touro Jorjão deitou aqui perto da minha casa Ai, como assim, Touro Jorjão furgado sou, deitou perto da minha genela Eita, nunca vi uma coisa dessa acontecer, que bicho furgado Ai, tive uma ideia, agora esse Touro Jorjão vai ver uma coisa Vai ver só, pera lá É, agora esse Touro Jorjão vai ver uma coisa Vou jogar essa lata de dita do Touro Jorjão pra compensar as vezes que ele ficou correndo atrás de mim Toma isso Vai Bobão, ai, saiu, sai daqui mesmo Bobão O Touro Jorjão ta tudo amarelo, Touro Jorjão ta amarelado Vai bestão Ei, Touro Jorjão ta voltando pra cá, que negócio é isso? Olha, ele ali vindo de novo, uai, que negócio é isso? Ele deitou debaixo da minha genela de novo Esse Touro Jorjão é muito fresco, ela Pera aí pra você ver Agora ele vai ver só Aprender ele é de ser besta Vai tomar mais essa latada de tinta aqui pra ser legal de ser besta Vai bestão, quem mandou ficar vindo aqui na minha roça Eu joguei lata de tinta nele, é pra zoar com a cara dele mesmo Esse Touro Jorjão ta cansado de ficar correndo atrás de mim Quando eu vou pra algum lugar por aí Touro Jorjão fica correndo atrás de mim Vai legal de ser besta, sai daqui bichão Ei, de novo Touro Jorjão vem aqui de novo Que negócio é esse? O que ta acontecendo aqui? Eita Agora você vai ver Touro Eu já joguei duas latas de tinta, não sei se você ainda continuou aqui E vai ver só E vai ficar tudo colorido Hehehe Ah, agora você vai ver mostrão Essa é a terceira latada de tinta no seu lado Calma isso seu babão Isso é pra largar de ser besta Hehehehe Ei, cadê ele? Eu não to vendo ele, pra onde que ele foi? Eita Uai, ele desapareceu do nada Cadê ele? Cadê ele? Ai Ei, para com isso Touro Jorjão, para de mim de jogar tinta Para de jogar tinta Ai, socorro Para de mim de jogar tinta Touro Jorjão, para, 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 para Uau 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 A CIDADE NO BRASIL